Não pula o recado que pode literalmente mudar a sua vida, estamos lançando o kit de proteção. Vou deixar o link aí na descrição de um grupo de WhatsApp para as pessoas que forem participar do lançamento que ocorrerá na semana que vem. E nesse kit você vai receber aí na sua casa um colar de proteção espiritual, uma pulseira que afasta olho gordo e inveja e de brinde uma pulseira de limpeza espiritual que limpa você das energias malignas. Você não precisa carregar com você, tá? Você pode carregar, não precisa colocar no seu corpo. Você pode carregar na bolsa, na pochete, na mochila se você não achar bonito, mas só tem que estar ali perto de você para emanar a energia. Eu vou deixar o link aí na descrição do nosso grupo e lá vocês vão encontrar mais informações. Não deixe de participar e de adquirir aí o seu kit para passar esse resto aí de ano aí, né? Ainda tem mais de meio ano para você passar bem e livre de tudo que é ruim. O preço será acessível e será revelado uma grande oferta somente para quem estiver nos grupos. Tchau. A Sulamita, uma das maiores videntes do Brasil, fez previsões inéditas e revelou coisas que vai arrepiar a todos que assistirem. Então peço que assistam até o final. Vou deixar o canal da famosa cigana aí na descrição, ela que hoje é uma das maiores videntes do Brasil. Inscrevam-se lá no canal dela e pode rodar esse vídeo. Saída, Lulu. Não tem saída. Fechou. Fechou. Casa da montanha. Então as coisas estão... Aqui, o significado da montanha é como se você estivesse no escalar da montanha. Para chegar ao topo, não é algo dificultoso? Aqui é invertido, tá? Aqui, no caso, eles estão tentando... Vamos falar de Lulu. Chegar ao topo, né? Levar o mandado o mais tempo possível. Mas ele está chegando para ser... Não para colocar a bandeira ali. Mas para ser... Está faltando pouco, hein? Porque Lulu está fazendo muita besteira. A Lulu está fazendo muita besteira e não tem mais onde se enrolar. Ou seja... Eu tenho a carta da âncora. Aqui, ó. Ou seja, provas cabíveis. Provas firmes, como a âncora. Provas sérias. De que pessoas que estão detidas por conta desse ato antidemocrático... São inocentes. Virão. Além desse vídeo. Por isso que eu falei. Talvez não aconteça a CPMI, porque eles vão tentar de todas as formas e meios possíveis. Um vai adoecer, o outro vai se afastar, o outro vai pedir... Vai acontecer de tudo. Quem puder sair, vai sair. Entenderam, né? Onde eu quero chegar. Esse... Deixa eu ler aqui para não falar besteira. Esse ministro, o GSI... Foi o primeiro a pular fora do barco. Quem que vai ficar para afundar junto com o Lulu? Eles se estenderam até agora... Tá? Casa do Cardume. Na mesma posição, a casa do Cardume. E a casa dos trevos ao centro de ambas as cartas. As duas estavam na mesma posição. Tá? Por que estenderam até agora? Para não acontecer da corda estourar? É para o chuchu assumir. Mas eu estou vendo. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu acho que chuchu não chega a sumir não, hein? Porque aqui... A casa do Cardume... Ou seja, estenderam. Foram deixando... Deixa a vida me levar ao percurso do Rio. Para dar tempo de não ter um impeachment. E o chuchu assumir. Mas olha, pelo que eu estou vendo aqui... Aqui a casa dos caminhos... Ela veio como uma casa invertida. Fechamento dos caminhos. Ou seja... O desgoverno está desgovernado. O desgoverno está na ponta do iceberg. O desgoverno perdeu os seus aliados. Então, nos próximos dias... Vocês vão ver pessoas se afastando por doença. Pessoas pedindo demissão. E algo que eu vejo ali... A casa da cobra não é para os girassóis. Falei que esse vídeo não ia se estender, hein? A casa da cobra... A casa da cobra é para Lulu e companhia. Lembra? Eu já fiz vários vídeos e a Cigana falou. Era questão de muito pouco tempo... Para a casa começar a cair. Para a verdade começar a vir à tona e coisas ocultas aparecerem. Isso que aconteceu ontem... Foi só um comecinho... Do livro que vai começar a pegar... Aquela série que você está morrendo de sono... Mas está assistindo. Porque você sabe que vem coisas por aí. Vem. Lulu perdeu os aliados. Essa cobra aqui... É que as pessoas que são a favor da CPMI... Tem uma carta na manga. Para quê? A pior carta do meu baralho... Quem sabe? Quem sempre me acompanha? A torre! Cartas... Olha aqui... Ambas as cartas, né? Casas pesadíssimas. A casa principal é sempre a casa central. Por isso que a cobra pulou. Sempre acontece algo sobrenatural nos meus vídeos, né? Sempre. Isso é ótimo, né? Aqui. Então... Essa cobra não é para os girassóis. Essa cobra é para essa corja. Ou seja... As pessoas a favor da CPMI... Tem uma corta na manga. Então... Se quarta-feira que vem... Não tiver a CPMI... Por qualquer atraso... Por qualquer motivo... Seja de doença... Sabe como é que é, né? Vai ter algo maior... Que derruba... Essa corja toda. Olha... Eu não vou me estender nesse vídeo... Porque a energia do Congresso é... Panky... Mas eu posso dizer a vocês... Gerações... Que mediante as cartas que eu vi aqui... Cigana está bem esperançosa. Aquilo que havíamos esperado... Eu falo... A energia do bem... Os nossos mentores de luz... Eles estão trabalhando com afinco. E não é de hoje. Pessoas foram presas... Injustamente. O Brasil ficou de ponta cabeça por três meses... E o Lúcio abriu a boca para fazer besteira. Aliás... Foi falar mal dos Estados Unidos, né? Aí é o que acontece, né? Então... Não sabe o que fala... Só fala... Às vezes... Eu fico pensando, né? Podia ter demorado um pouquinho mais... Para falar tanta besteira, né? Mas agora... Agora não tem volta. A questão é que poucos dias... Para... Para a cor de estourar. Entendeu? Então... Aguardem. Aguardem. Porque... Agora é a hora... Dos nossos geraçóis... Começarem a sorrir. Agora é a hora... Dos nossos geraçóis... Levantarem a esperança. Porque... Eu falo... Às vezes... Em prazo... Eu não gosto de falar em prazo... Porque nós estamos... Numa transição planetária... Ruma regeneração. As energias estão... Então... Eu dou um prazo aqui de três meses... O pessoal conta noventa dias. Não aconteceu nada em noventa dias... Já começa. Você falou três meses... Gente... O prazo pode se estender para mais... Como para menos... Pode ser... Três meses e meio... Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Para as coisas começarem... A ser esclarecidas. E agora... Aliados estão pulando do barco... E vão pular mais. Vai ter mais afastamento aí... Escreva o que a cigana está dizendo. É hora... De vocês voltarem a ter esperança. Nós, né... Voltarmos a ter esperança. Já falei... Brasil não vai virar uma Venezuela. Porque a espiritual... Brasil... Será um dia... Pátria do Evangelho. Será uma das maiores potências do mundo. Essa... É a previsão... Para a nossa terra... Para o nosso Brasil. E a espiritualidade de luz... Não vai permitir. Um a um... Vocês vão cair. E eu vou assistir... Sentada no meu sofá... Com a perna cruzada... Com uma bela taça de vinho. Bom... Bom... Esse foi o nosso vídeo de hoje. Por favor... Eu não quero... Me estender com essa energia. Gerações... Eu acho que vocês compreendem isso. Não esqueçam... De deixar sugestão... Para o vídeo... Agora para domingo. É importante... Sem sugestão... Como que a cigana faz. Tá bom? Eu não sei qual que vai ser... O título desse vídeo... Porque quem escolhe o título... A capa... São os produtores... Mas... O importante é que... Vimos coisas positivas aqui... A nossa nação... As nossas pessoas de bem... E para as pessoas também... Que ainda não tinham despertado... Para a luz... Vão despertado... Eu tenho certeza... Vão virar gerações... Porque a gente quer um bem para todos... Para todos nós... Para todos os brasileiros... Não é certo... Não é digno... Que rasguem nossa Constituição... Que tirem... A nossa... Liberdade... Não é justo... O que tem... Tem sido feito... Com as pessoas... Especialmente... Aqueles gerações... Que estão detidos... Injustamente... Porque foi uma forma... De... Coagirem... A população... Não ir mais para as ruas... Porque existem... A... Quatro situações... Que levem a um impeachment... Três delas... Já está acontecendo... A quarta... É o povo na rua... Eu não estou falando para ninguém para a rua... Eu estou dizendo... Que só falta uma... Entenderam, né? Bom... Eu deixo a todos vocês... A minha bênção cigana... A proteção da nossa mãe Santa Sara... Nossa padroeira... Que ela cubra cada um de vocês... Com o mando dela... Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso... Nosso Jesus Cristo... E sejam presentes na vida... Na casa... No coração... E nas atitudes de cada um de vocês... Até domingo... Se Papai do Céu permitir... E Santa Sara nos abençoar... Gratidão... Meus gerações... Pela companhia... Pelo respeito... Pelo carinho... Pela ajuda contínua... Beijo da cigana... Fiquem na luz... Que haja luz... Bom amigos... Compartilhem muito esse vídeo... Deixa seu like... Vão lá no canal da cigana... Inscrevam-se aqui também... Um forte abraço para vocês... E até mais...